Música Com o tema Inovação a Serviço da Sociedade, o Tribunal de Contas dos Municípios realizou durante todo o dia o terceiro encontro regional em Jatai. Representantes de 41 municípios da 5ª região participaram de debates para melhorar as gestões nas prefeituras e câmaras municipais. A preocupação do TCM é qualificar os gestores para que possam atender cada vez melhor a população. Prefeitos, vereadores, secretários, assessores jurídicos e a sociedade em geral receberam orientação dos auditores do Tribunal, da Universidade Federal de Goiás e Ministério Público. Como prevenir irregularidades, o papel de fiscalização dos vereadores, acessibilidade, tecnologia de informação, subsídios dos agentes públicos foram alguns dos assuntos que fizeram parte do seminário. O TCM tem procurado orientar, além de fazer o papel de fiscalizador, primordialmente o TCM, pelo menos no que tange a nossa cidade, eu tenho certeza que isso não é diferente com os demais municípios, tem procurado fazer esse papel orientador, o que tem facilitado sobre a maneira as ações municipais. Nós temos sempre enviado nossos funcionários para poder participar desses encontros, para que possa cada vez mais estar atento com as condições normais de trabalho, dentro da legalidade. Então a capacitação é muito importante para os gestores, para os funcionários das câmaras municipais, para as prefeituras dos nossos municípios. O tribunal está vindo justamente no sentido de fazer um trabalho de orientação, fazer um trabalho de prevenção para melhorar cada vez mais a qualidade das administrações públicas. Principalmente assim nós vamos ter condições de verdadeiramente cumprir o papel do tribunal, que não só de fiscalizar, mas também de orientar, fazer com que o gestor público possa, nos seus atos, nas suas ações, cumprir a legislação. Isso vai evitar problemas para o gestor público, para o poder judiciário e quem vai ganhar com isso é a comunidade que vê o seu dinheiro sendo aplicado da melhor forma possível. TCM. Inovação a serviço da sociedade.